Eram quase seis horas da tarde quando este jovem passeava com os dois cachorros no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Sem saber, ele estava sendo seguido por dois adolescentes. Mesmo entregando o celular, ele foi atingido por um disparo. A vítima, assim que anunciado o assalto, ela referiu em depoimento que ela chegou a levantar o braço esquerdo para sinalizar que não ia efetuar nenhum movimento brusco, que não ia reagir, e com a mão direita, colocou a mão no bolso para retirar o celular. Após ela fazer a entrega do celular, no momento que ela foi se virar, achou que a situação tinha encerrado, que ela foi alvejada. Segundo a investigação, um adolescente de 13 anos foi um dos responsáveis por roubar e atirar no rapaz na rua Gonçalves Dias. No primeiro contato com a vítima informal no hospital, ela acabou referindo já desde o início que tudo indicava que seriam adolescentes ou até criança. E agora nós já temos a identificação do outro, o outro adolescente tem 17 anos, também está na condição de foragido do sistema e estamos diligenciando no intuito de localizá-lo. Delegada, existe a possibilidade de uma terceira pessoa ter participado deste assalto também? Isso tudo vai ser apurado agora, não descartamos a participação de uma terceira pessoa, justamente porque a arma utilizada no crime ainda não foi localizada. Atingida por um disparo de pistola calibre 22 na região das Costelas, a vítima foi socorrida inicialmente pelos moradores e depois encaminhada ao hospital. Mesmo tendo recebido alta, permanece com o projétil alojado. Infelizmente é a legislação que temos, nós trabalhamos com o mesmo afinco, mesmo que se fosse um adulto. O que posso dizer é que assim, para quem trabalha na área, causou estranheza também a pouca idade desse adolescente envolvido num fato de tamanha gravidade e com tamanha violência. Mas infelizmente, enquanto não se mudar a legislação, é o que temos.